E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julieta Gameplay. Galera, estou aqui para falar para vocês que após essa introdução aqui vai rolar um Black Mesa parte 2, beleza? A parte 1 foi em live e agora em modo estreia vai ser a parte 2, beleza? Então espero que gostem e pessoal não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo aí, beleza? Então partiu, vamos lá, acompanha aí a Gameplay que eu fiz recentemente lá na Switch, beleza? Então até mais galera e não esqueça do like na live aí, no vídeo e partiu hein? Bora para a Gameplay. Tchau, tchau. 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 Boa, sai de lá. 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 For God's sake, open the silo doors. They're coming for us. It's our only way out. Oh my God, we're doomed. All personnel, evacuate. Provide security, material storage facility. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hold on. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é cara veio Ele vai estar trancando muito essa nerd lixo. Ah, que pena, cara. Eita, porra. Aô, brilhante ali, em cima. Aô, brilhante ali, em cima. Opa, tem caixa aqui. Será que é de item? É, de item? Não, não é de item, não. Pensei que era. É, o Gabriel falou, eu estou falando com você, mas não sei se você está me respondendo, porque está um FPS, então nem sei se você está lendo. Sim, estou lendo sim, cara. Que pena que está travando esse celular aí. Oh, eu me salvastei. Obrigado, você está aqui. Oh! Oh! Opa, metralhador, hein? Opa, metralhador, hein? Opa, metralhador, hein? Tá só girando as bolinhas. Velho, vou sair e entrar de novo. Beleza, tranquilo. 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 Biological, chemical alert. Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo. Bizajamos. O que é isso? Ah, vou morrer Ei, do Spartan, beleza? Salve, salve Salve Take me with you! I'm the one man who knows anything! Quiet! Man, power, grenade in person Crack'em out! Hold this position! Hold this position! I'm the one man who knows anything who knows anything Helf-life! É praticamente uma flash. Nunca... Tá ouvindo agora! Ô, louco! Nem parecia que ele tá atirando! Caramba! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Ah, morri! Tá... Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Rack on out! Vou morrer! Viu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu e o Anthony. Ah, legal. Rocket League é um jogo legal também. Só que eu nunca joguei, sabe? Quando eu for jogar, acho que eles vão me carregar. Dava pra nós três jogar um dia. Sim, com certeza. Dá sim. Eu tenho... É só baixar aqui na Epic que já era. Nem pra ter munição, né? Tá, agora tem. Tá, agora tem. Pô, não para de brotar esses bichinhos, velho? Tchau. 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 Eu vou morrer. Foi muita boa ideia fazer sinal. Bem, muito para o governo. Minha ideia de contínuo é matar todo mundo associado com o projeto. Jogando por sua essência, eu acredito que você vai morrer do mundo. Eu vou morrer. Agora, se alguém pode acabar com essa catástrofe, tem a ciência team em a Lambda Complex, e a opção da base. Com o sistema de trânsito, eu não poderia dizer que ia chegar lá. Mas há um antigo decomissionado sistema em algum lugar por aqui, além do Silo Complex. Se você puder chegar através dos testes de rocket labs, você poderá ser capazes de fazer o trânsito para guardar tudo o que está faltando da Lambda Team. Como é que eu vou subir ali em cima? Você pode confiar em todos nós. Ih, danou-se. Ah não, tem coisa ali. Você ouviu isso? Bom, se tem tela de reload é porque eu estou certo. Olha lá. Estou já. Estou já. Estou já. Rapaz, tem um bagulho de explosão aqui, eu atirei, nossa, que cagada que eu não explodi tudo aqui Deixa eu subir aqui em cima, tem ele Tem coisa, tem pra mim pegar Ah, só granada Tem coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa Tem coisa, tem coisa, tem coisa Tem coisa, tem coisa Ah, um trem Ah, um trem Eita, nice Ah, um trem 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 Nossa, esse atravessou a parede Preciso de Life Saifee Deixa eu ver se pro outro lado não dá pra fazer também igual Pra passar Não, aqui não dá Para passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, droga. Oh, what's the key? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oooo O que é isso? Não morreu, cara? Que bichinho mais filho da mãe? Que bichinho mais filho da mãe? Que bichinho mais filho da mãe? Rapaz... Como é que eu vou subir aqui? Que bichinho mais filho da mãe? Ah... É simples, só fazer isso Que bichinho mais filho da mãe? Que bichinho mais filho da mãe? Que bichinho mais filho da mãe? Vixi Como é que eu vou sair daqui? Vou morrer aqui Morre Não 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 N Nós Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aonde eu vou? Que cacete. Ah, a escada ali, ó. Agora sim, aonde eu tenho que ir. Ah, a escada ali, ó. 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 Tem uma escada ali, então eu tenho que sair pela esquerda. Ah, a escada ali, ó. 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 O que é isso? 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 Atenção crítica Caramba, quase morri, velho Salvar aqui de novo Tem bastante granada aqui Ah, filho da puta Atenção crítica 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 Tchau, tchau. 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 Que caralho, velho? Tchau. Ah, longe eu tenho que ir, caramba. Tchau. 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 Miner lacerations detected. Seek medical attention. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Power, 20%. I think a person can walk out. Power, 20%. 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 O que é isso? 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 O que é isso?